Fala galera, aqui tá falando, a história é o bloco do vídeo de hoje também aqui no Shindolife Pra revelar todos os códigos que estão ativos, beleza? Mano, as pessoas que assistem esse vídeo e todos os códigos que estão ativos não entendem, galera Se eu sempre faço, quando o jogo para de trazer códigos novos, eu gravo todos os códigos juntos Tipo, todos os códigos que estão funcionando, entendeu? Então todos os códigos ativos, todos os códigos que estão funcionando Vai estar nesse vídeo aqui do Shindolife, eu tenho que trazer isso, mano Pra deixar o Shindolife vivo no canal, vamos que vamos Então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações E compartilha o vídeo com seus amigos E se você for iniciante no jogo, mano, você vai ter que utilizar todos esses códigos ativos Pra você ganhar muitas spins, mano, vai ganhar umas spins da hora Então já utiliza todos esses códigos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo E galera, a média de likes pra esse vídeo é 70 e 100, 107 likes, beleza? Então deixa o like aí pra gente bater essa média de likes e vamos que vamos Galera, também uma coisa, mano, eu quero falar aqui uma coisa que vocês, acho que vocês perceberam O jogo atualizou com 640 likes e agora a gente tá com 645 likes Falta só 5 likes pra ADD um código com 45 spins, mano Então já deixa o like no jogo se você quiser mais um código lá Vai lá no jogo e deixa um like E o próximo update, ó, vai ser com 660 likes E vai ser o update de código Então, mano, vai só sair código quando o jogo tiver aqui, ó Essa meta aqui, a atingida aqui, ó 650 likes e 660 likes 660 mil likes, é que é KK, né? Então é muito like, então só falta 5K, 15K pra ela ter um novo update Então, mano, vai depender da gente que deixar o like Eu já deixei o meu like, mano, então deixa o seu like lá E vamos apertar aqui, vamos subir aqui Vamos apertar aqui, edit Vamos aqui, vamos Galera, vamos utilizar todos esses códigos aqui agora, beleza? Então vamos lá, mano Vamos utilizar aqui os códigos aqui, ó YouTube Code Então vamos aqui Os códigos são esses aqui Alguns de vocês já sabem, mas outros não, mano Então, se você tem algum código que você não pegou Você vai pegar nesse vídeo agora, beleza? Então vamos utilizar aqui o primeiro código Que é o Green11Burgs Que ele é FreeSpins Vamos colocar aqui Vamos colar Vamos pegar Olha isso, mano Olha isso Aumentou 30 spins Vamos aqui pro próximo código Que é o IceWorks Esses códigos aqui são do começo do ano, né, mano? Até agora Perfeito Aumentou aqui 30, mas, mano 60 spins já tá aumentando Vamos colocar aqui o novo FreeSpins 2021 New Air Novo ano Vamos colocar aqui Aumentou 40, mano Que isso, velho 40 com 60 100 spins você vai ganhar Com esses três códigos Então já utiliza os códigos aí, pessoal Pra você poder pegar várias spins, mano Vai pegar muitas spins E vai te ajudar demais, mano Vai te ajudar muito mesmo E isso vai te fazer, mano Você pegar mais elementos Que nem eu vou pegar aqui alguns agora Vamos ver se a gente pega alguns tops Porque esses aqui estão muito ruins, mano Estão muito ruins Estão muito ruins Tem que pegar os melhores, né, mano? E tipo assim, galera Sempre quando... Ó Quando eu parar de trazer código Eu trago todos os códigos Todos os códigos que estão funcionando Porque assim Vai se fazer as pessoas pegarem mais, entendeu? Eu peguei aqui, ó Element e slot Vamos aqui aumentar Vou aumentar só isso aqui Vou deixar isso aqui Pra ficar melhor Vou dar a diferenciada Perfeito Vamos que vamos, galera Olha isso, mano Live style, shot style O que parar aqui eu deixo Aí eu vou apertar aqui E vou pro outro Vamos aqui pro bloodline E mano do céu, mano Eu vou fazer uma coisa pra vocês Eu vou pegar essas duas aqui também Que aqui tá sem E vou fazer Como vocês upar rápido Aqui no Shindon Life, mano A melhor dica de você upar rápido Eu vou fazer um vídeo mais detalhado, mano Mais detalhado E vocês vão ver como é que vai ser Vocês vão ver, mano Vai ser um vídeo muito top, mano Vai ser um vídeo muito bom E assim Pra quem usa no PC também, né, cara? A maioria das pessoas jogam no PC Então vai tá muito incrível, mano Vai tá muito bom Vai dar pra ajudar a galera aí Que joga no PC, mano Então vai tá top Agora, galera Eu vou tirar aqui o Prit, mano Pra fazer aquela Thumbs Vamos aqui Perfeito Eu acho que tá top, né, mano? Deixa eu ver se eu tenho que mudar Alguma personagem aqui Deixa eu ver se eu vou deixar É, eu acho que eu vou deixar Só a cor, assim Do cabelo Alguma coisa do tipo Eu vou deixar mais rosinha aqui Ah, rosinha, é isso Agora eu quero deixar aqui, mano A cor, tipo, mais da hora, velho Do cabelo Esse cabelo Olha o cabelo Cabelo é esse, cara Caraca, que cabelo, mano Cabelo engraçado Olha aí, galera Os cabelão Caraca, mano Cada cabelo é um louco Nem eu sabia que tem esses cabelos, mano Sério Olha o que é isso Peraí, peraí Deixa eu passar aqui Ok, isso é um cabelo É isso Vamos aqui voltar 19 Ok, isso é um cabelo, mano Muito louco O que tava era Dali pra saber mais Porque é muito cabelo, velho Tem 54 cabelo Não dá pra saber qual é É, eu vou deixar isso aqui E vou deixar a cor Uma cor aqui mais Mais legal assim, mano É, tá certo Tira aqui o print Então, galera, mano Vamos Vamos aqui Mostrar pra vocês agora Completar aqui a customização Vamos apertar aqui Player Lembrando Aqui só vai pegar Esses novos códigos E completar essa meta aqui, galera Vamos apertar aqui Player Vamos lá Perfeito E vou mostrar pra vocês agora Como é que vocês vão par E ficar muito forte, mano Mas peraí Pra aí eu volto Pronto Voltamos aqui, galera E vocês tão vendo, né, mano Como a gente tá aqui E, ó Sem zoeira, galera Sem zoeira Sem brincadeira Eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo Como vocês vão par Mais rápido E, tipo assim, mano Tem um detalhe Você vai ter que utilizar O autoclique, mano Vocês vão pesquisar EGS autoclique E vão fazer um download E vão fazer um vídeo Depois, mano De como Opa Só que eu vou fazer um vídeo Explicando vocês Como utilizar, mano Como utilizar Pra vocês poderem ficar tranquilos Se eu tô querendo achar A área aqui Onde vai ser Ela tem três Daquele negócio ali, ó Então ela vai ser pra Ela vai ser por ali Naquele final ali e tal Deixa eu ver Eu quero saber onde Mano do céu Eu quero correr Eu quero correr, mano Ah, ela vai ser por aqui, galera Ó Vamos encontrar ela aqui Que aí vocês vão entender o porquê É, ali tem um só Eu quero Ó, ó Que efeito é isso? Que isso? Que isso? Ali tem um Então não é essa aqui, não Acho que vai ser aqui No outro lado Vamos encontrar, mano Vamos encontrar Vamos nessa Quando eu encontrar Eu volto Pronto, galera Vocês estão vendo essa ponte aqui? Beleza Essa ponte aqui, ó Ó, essa ponte aqui Quase no final Entendeu? Aperta aquela Aquela usina ali De que sai água e tal Aqueles Turba ali e tal Aí tem aqui, ó Tem essa madeira aqui E a gente, mano Vamos ficar batendo infinito aqui, ó Vamos ficar batendo infinito Olha, sabe porquê? Ó Quanto mais eu bater Olha isso, mano Olha isso, galera Deixa eu começar a atacar aqui Deixa eu botar o autoclick aqui Calma aí, viu Deixa eu botar aqui o autoclick Aqui o autoclick Aperta aqui em qualquer coisa Deixa eu ver se o autoclick tá voltando Já era pra atacar aqui, mano Acho que eu tô bugado Certeza Calma aí Pronto, galera Tive que tá na minha conta Porque a outra tava bugada, mano Agora essa tá tranquila Aperta aqui, ó Olha isso, mano Olha a gente aumentando o XP lá embaixo Olha a gente aumentando o XP Agora eu vou deixar no autoclick Vou deixar no autoclick Tá no autoclick aqui, galera Olha o aumento do XP lá embaixo Olha isso, mano A gente tá aumentando muito o XP, mano Basicamente tá aumentando aí Basicamente eu acho que Olha isso Vai pegar nível agora Vai aumentar nível agora Olha isso, mano Então utiliza o autoclick, mano E vai nessa madeira aqui E deixa lá, mano Deixa lá no autoclick horas lá Que você vai conseguir o pai Já tô no nível 45 Olha isso Tá pegando de mais de 100 Mano, olha isso 1K, mano 1K, por... A cada 5 segundos No máximo Então, mano Utiliza essa dica Que eu dou pra você, mano Se você quiser chegar a nível alto Se você quer o pai de level Utiliza essa dica Então, muito obrigado Que esse estudo tá aqui, mano Vou deixar o pano nessa conta aqui Você vai ver Essa conta vai ficar top, mano Já dá o pano Deixada bem nível alto Nível mil, assim Então, galera Muito obrigado Que você tá aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder o vídeo postado E utiliza Se não utilizou Todos os códigos Aí do Shin do Life Faz aquela meta lá Deixa o like, mano Pra gente pegar mais códigos novos E eu trazer aqui no canal Beleza? Então, muito obrigado Que vocês estão aqui Se inscreve, deixa o like Compartilha Eu vou endurecer Valeu, galera Valeu, falou Se inscreve, deixa o like Compartilha Valeu, falou E tchau